Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Esse é o nosso primeiro café da manhã, que a gente paga 44 dinheiros deles Esse aqui é um suco de laranja, meio coisa Aqui é um bolinho de cenoura, vocês acham que só no Brasil tem bolinho de cenoura? Não Mas como nós brasileiros conseguimos melhorar qualquer comida, a gente coloca em cima cobertura de chocolate E esse aqui é o nosso... De novo esse garoto tá aqui me perturbando, entendeu? Agora ele tá dando a volta ao mundo, agora tá mais bronzeado Amiga, arrumei água para café da manhã Amiga Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto